Música Matidão Entrego para Ti Senhor Eu quero Ser usado Como um vaso De valor Me quebra E me faz de novo Quero ser Um adorador Vês-me aqui Senhor Me usa para o Teu louvor Toda Gratidão Entrego para Ti Senhor Eu quero Ser usado Como um vaso Em Tuas mãos Por toda Minha vida Usa-me Em Tuas mãos Eis-me aqui Senhor Me usa para o Teu louvor Toda Gratidão Entrego para o Teu louvor Entrego para o Teu louvor Eu quero Toda Toda Gratidão Me entrego para o Teu louvor Me entrego para o Teu louvor Toda Toda O Me entrego para o Teu louvor Me entrego para o Teu louvor Me entrego para o Teu louvor Usa-me em Tuas mãos Eis-me aqui, Senhor Me usa para o Teu louvor Toda gratidão Entrego para Ti, Senhor Eis-me aqui, Senhor Me usa para o Teu louvor Toda gratidão Entrego para Ti, Senhor Entrego para Ti, Senhor Entrego para Ti, Senhor Isso aí, pessoal, bacana, tamo junto Mais uma cantora gospel, Selma Lopes É isso aí, cantora Selma Lopes Aqui de Maceió Vamos saindo aqui de Maceió Até São Miguel dos Campos, ali pertinho E quem mandou para a gente, quem fez essa foto maravilhosa Silvana Braga, divulgações e cantora também Esse é o seguinte, mandando abraço aí para todo mundo do nosso canal Abraço para o pessoal do Brega Lembrando que todo mundo tem direito à sua carreta Atingindo, beirando 5 mil visualizações O artista vai ter a sua carreta com uma live de 60 minutos Então, bora lá compartilhar A cantora Selma Lopes também Beirando 5 mil vai ter a sua live Hoje é só uns 15, 12, 13 minutos As três músicas Mas na carreta é 60 minutos É o CD completo Todo dia, 19h30 e às 21h Estão todos convidados Abraço Silvana Braga Abraço Zé Ramalho Zé Ramalho está com a gente Lá na Rádio Atlanta O pessoal do gospel Divulgando lá nos Estados Unidos da América Abraço Bora lá, pessoal Opa, passando o avião aqui Bora lá para São Miguel dos Campos Saindo de Maceió Saindo de Maceió Desconhece o teu pensamento Ele sonda o teu coração Vai até a divisão da alma Tem todo o controle em suas mãos Ele vai além da medicina Faz o que o homem não pode fazer Ele tem a chave da vitória E hoje vai abençoar E hoje vai abençoar você Quando ele fala Até a terra bala O homem se cala O homem se cala para lhe escutar Todo joelho se dobrará E toda língua confessará Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus E outro igual não há Ele já está nesse lugar A sua presença A sua presença A sua presença já estou sentindo Algo diferente Algo diferente já aconteceu O homem se cala para lhe escutar O homem se cala para lhe escutar E toda língua confessará Que ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus E outro igual não há O homem se cala para lhe escutar Até a terra bala O homem se cala para lhe escutar O homem se cala para lhe escutar Todo joelho se dobrará E toda língua confessará Que ele é Deus Ele é Deus E outro igual não há E outro igual não há E outro igual não há Na terra está acontecendo Um grande desespero Uma grande pandemia Assola o mundo inteiro É filho que perde seu pai E mãe que perde sua filha Sem direito Um adeus Nenhuma despedida Nunca se ouviu Nem viu De tanto funeral É o assunto do momento Em todos os jornais Não sei de onde isso vem Nem sei Nem sei quando vai parar Mas sei que só o amor de Deus Pode nos ajudar Oh meu Deus Socorre toda essa nação O povo clama por socorro Eu sei tu és a solução O povo clama por socorro Eu sei tu és a solução Meu Deus Sabe tudo o que acontece Sabe tudo o que acontece Com todas as famílias Com tanta dor no coração Clamando pede por socorro Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tem a misericórdia Socorre este povo Oh meu Deus Socorre toda essa nação O povo clama por socorro Eu sei tu és a solução Meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Socorre toda essa nação O povo clama por socorro O povo clama por socorro Eu sei tu és a solução Meu Deus Meu Deus É isso aí pessoal Bacana Cantora Selma Lopes trouxe o seu recado Tamo junto No louvor dela Abraço Silvana Braga Zê Ramalho Todo mundo no canal Vamos ver se dá carreta 19h30 todo dia E 21h Um abraço Sucesso Selma Lopes Fui!